O que é que passa a essa mulher? O que é que passa a essa mulher, que é que ela vive, não ela vai ser preciosa e muito bonita. O que é que passa, que é que ela vive, não ela vai ser preciosa e não ela vai ser preciosa. O que é que passa, que é que ela vive. O que é que passa, que é que ela vive, não ela vai ser preciosa e não ela vai ser preciosa e não ela vai ser preciosa. O que é que ela vive, não ela vai ser preciosa e não ela vai ser preciosa e não ela vai ser preciosa. O que é que passa, que é que ela vive, não ela vai ser preciosa e não ela vai ser preciosa e não ela vai ser preciosa. O que é que passa, que é que ela vive, não ela vai ser preciosa e não ela vai ser preciosa e não ela vai ser preciosa. O que é que passa, que é que ela vive, não ela vai ser preciosa e não ela vai ser preciosa. Eu só quero um dedo que ela me de Eu que é o guapachoso que não vacile Eu tô dando cabeça nena que eu cuide Eu só quero um dedo que ela me de Eu que é o que é que ela me de Se liga em outra calla por subir meu fundo que ela me de Eu que é o que é que ela me de Arrancando como eu vou arrancando Eu não quero queira o amor Eu só quero um moleiro que não vive Só me vai subir e falta um pouco da piedra Mas eu quero que não me conta de isso Não me dá para o que respire É o que eu te pido com a salida Que te quede na vida É o que eu te pide A água só eu quero que eu me diga É o que eu te pide É o que eu te pide Só eu quero que eu me diga É o que eu te pide